Sejam bem-vindos a Bath, essa cidadezinha que está entre as mais lindas da Inglaterra. E esse nome Bath não é à toa. Na cidade existem fontes naturais de água quente, muito aproveitadas pelos romanos, que quando invadiram as ilhas britânicas, construíram as famosas termas romanas. Mas a cidade vai muito além disso, sendo dona de um dos mais belos conjuntos arquitetônicos da Europa, que conferiu o status de patrimônio mundial da Unesco. Então vem comigo nesse bate-volta de um dia, explorar o melhor roteiro da cidade, com muitas dicas e todos os preços. E eu começo o meu dia aqui em Cardiff, no País de Gales. Pra quem chegou aqui só nesse vídeo, eu estou passando uma semana aqui em Cardiff, fazendo intercâmbio de inglês. Ontem terminaram minhas aulas, então hoje eu tenho o dia inteiro livre pra aproveitar, hoje é um sábado. Então eu resolvi conhecer alguma cidade vizinha aqui da região. E a cidade escolhida foi Bath, que fica mais ou menos uma hora e meia aqui de Cardiff. Mas você pode chegar até Bath através de Londres. E eu acho que é por aí também, uma hora e meia, duas horas talvez. Eu comecei o dia aqui na estação de trem, já comprei o meu ticket pra Bath. Eu comprei aqui na hora e saindo aqui de Cardiff, o valor é R$ 26,50. Comprei aqui na hora mesmo, eu dei uma olhadinha nos horários pelo Google Maps. E sucesso, agora eu estou esperando o meu trem que já já vai chegar. E partiu! 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 E cheguei em Bath, essa cidadezinha famosa por suas termas românicas e sua arquitetura, gente que cidade linda, realmente merece o título de uma das cidades mais bonitas da Inglaterra E o legal daqui é que é uma cidade pequena e que você consegue fazer basicamente tudo a pé Então eu desci lá na estação de trem, chama Bath Spa, Bath Spa, eles pronunciam Bath Vim andando meio desbravando sem rumo assim, e já no caminho encontrei vários lugares onde foram utilizados nas gravações da série Bridgerton Que agora está super em alta, então se você assiste essa série da Netflix, se você é fã dessa série, bote aí Bath na sua lista de destinos para conhecer Porque realmente várias cenas foram gravadas aqui, inclusive quero ver se vocês vão reconhecendo aí algumas que eu já mostrei até agora ao longo do vídeo E ó, uma dica para vocês, aqui rola também vários tours guiados, ó, tá vendo esse grupo aqui com o Gui ali explicando e tal Então se você quiser ter explicações extras sobre a cidade, tá andando com alguém que entende mais sobre o local Fica a dica, eu estou fazendo tudo de forma independente mesmo e no meu próprio tempo E eu acabei pesquisando tudo na internet para saber um pouquinho mais da história, para compartilhar com vocês E agora eu estou indo em direção ao principal atrativo aqui da cidade Que é a Roman Bath, as famosas termas romanas Eu já reservei ontem, já comprei o meu ingresso ontem pelo site Vou deixar aqui depois o preço na tela para vocês, acho que foi 27 libras E lá no site tinha, você comprava por blocos de horários, o meu é das 11h às 11h15 Alguns horários já estavam esgotados, não sei se é porque hoje é sábado e está no meio de um feriado aqui no Reino Unido Mas é legal você já verificar isso com antecedência para garantir e bora Gente, eu comprei o ticket antecipado no site achando que eu estava arrasando Mas cheguei aqui, uma fila gigantesca para quem já tem ticket Quem não tem ticket meio que ficou de fora porque parece que está esgotado Aí tem que ficar de olho no site para comprar, alguma coisa assim Então assim, tente reservar os primeiros horários do dia, eu reservei para 11h da manhã Acho que mais cedo talvez seja mais tranquilo, não sei Mas sigam essa dica, já garante antecipadamente o ingresso E se prepare que provavelmente vai ter essa filinha quando você chegar aqui Aqui na entrada a gente recebe esse audio guia, já estava em curso no ingresso E você pode escolher o idioma ou escolher português E você vai escutando assim com um telefoninho, sabe? E aí ele vai te dando explicações ao longo aqui da visita O que é ótimo para a gente poder entender um pouco mais sobre a história do lugar E olha que interessante Aqui ao redor dessa parte aqui onde tem as termas Tem várias estátuas de governadores romanos da Grã-Bretanha naquela época E cada um deles representa um desses governadores Por exemplo, esse primeiro aqui, acho que é o mais famoso de todos, é o Júlio César Para vocês entenderem, parece que é a água da chuva que cai Vai lá para as profundezas da terra, onde ela é aquecida E chega aqui a uma temperatura de 46 graus Celsius E a cidade que hoje se chama Bath, antes se chamava Aquasulis Que é a Sulis Minerva, né? Era a deusa aqui desse lugar E aqui nessa maquete a gente consegue ver como que era Aqui nessa parte com o telhado é onde a gente está agora Que é onde fica as termas romanas Para lá tinha o tempo E tinha todo um esquema de spa, gente De eles entrarem em banheiras, né? Com água muito fria, depois água muito quente Para relaxar Então tinha todo esse ritual envolvido E aqui tinha espaço para centenas de visitantes E olha que interessante Aqui tem vários objetos que as pessoas atiravam nas fontes Como forma de oferenda para a Sulis Minerva E tem várias coisas, tipo joias, pente de madeira, panela, prato Várias coisas E olha isso, dá para ver a fumacinha saindo Então tem que ter essa água de forma natural Chega até a embaçar aqui esse vírus E ali nessa televisão tem uma representação de como que era, ó As cenas aqui nessa sala que eu estou agora Tem até uma galera de bundinha de fora ali Para exemplificar Eles ficavam nesse espaço Passavam óleos de banho, várias coisas Antes de entrar na água Gente, estou tirando a prova real aqui A água é quentinha mesmo, hein? Morninha, eu diria Nem sei se pode botar bom Mas eu tinha que testar, né? Já que eu vim até aqui E uma curiosidade para vocês A água tem essa cor verde, né? Mas verdeado bem forte Por conta das algas O contato das algas com a água quente E a luz solar faz ficar dessa cor aqui, ó E aqui no final da visita A gente pode provar a água termal Nessa torneirinha aqui Tem esses copinhos de cone Vamos ver como é isso Gente, a água é quente Meu Deus Gente, que negócio estranho É uma água quente Com um gosto esquisito Não rolou, não Esquisito Uma das coisas que eu mais adorei aqui É que tem muitos artistas de rua Muitas pessoas tocando Muito legal Eu amo cidades assim E se liga nisso, gente Se você não tiver um trocadinho para pagar Para deixar, né? Uma tip Olha só Tem até maquininha de aproximação Próxima parada Bath Abbey Que é a abadia de Bath Ela pode ser visitada das 10 às 18 E, gente, uma fila Realmente, acho que eu escolhi um dia bem movimentado Para visitar aqui a cidade Como eu falei, é um sábado E vamos encarar essa fila, né? Fazer o quê? Faz parte Descobri o porquê da fila A entrada aqui é paga 7,50 libras Ai, meu bolso Mas vamos lá, né? Já conto para vocês se vale a pena E tem esses guiazinhos aqui também Na entrada para nos ajudar aqui ao longo da visita E aí Legenda Adriana Zanotto Vamos de sinceridade, como sempre neste canal, a Abadia é muito linda por dentro, mas não sei se valeu minhas preciosas libras, viu? Se você for muito religioso e tal, eu cheguei bem na hora que estava acontecendo ali uma oração da manhã, então é legal, mas no meu caso, assim, confesso que acho que não valeu o investimento, mas é isso aí, veja aí se você curte esse tipo de turismo e se quer gastar R$7,50 nisso. Agora eu estou com fome, procurando onde comer. Encontrei esse lugar, chama The Real Italian Pizza. Como estou numa cidade aqui com origens romanas, essa vibe itália, acho que vamos provar pra ver se a pizza é boa. Acabei não pedindo pizza, eu vi que tinha nhoque no cardápio, eu amo nhoque, dei vontade de provar e, gente, a cara tá bonita, olha isso. Foi R$15,00 e pedi uma tacinha de vinho pra acompanhar, que foi R$6,50. Como sempre, né, a aguinha da casa, a famosa tap water, é de graça, gente. Sempre peça nos restaurantes, fica a dica. E como vocês sabem, eu tô fazendo um intercâmbio aqui no Reino Unido, mas os meus estudos de idioma continuam mesmo no Brasil, então se liga nessa dica. Eu descobri um aplicativo de estudo de idiomas perfeito pra viajantes. No Rosetta Stone, que é meu parceiro desse vídeo, você pode aprender 25 idiomas. Tem espanhol, inglês, francês, italiano, coreano. São aulas curtinhas de 10 minutos, então assim, você pode aprender de qualquer lugar que você tiver e a qualquer hora. E o mais legal que eu achei é que a gente aprende de uma forma super dinâmica, através de áudios dinativos e atividades interativas. E além disso, são situações de cenários da vida real e ainda tem um módulo exclusivo de viagem. Eu adorei essa parte que a gente consegue praticar a nossa pronúncia. E aí ele vai dizer se a gente acertou ou não. Olha só. The flowers are in his left hand. The flowers are in his left hand. The toy is beside his right foot. The toy is beside his right foot. Acertei! E é claro que tem desconto pra vocês. Eu consegui 50% de desconto na assinatura vitalícia. Então sim, vocês podem ter acesso a todos esses recursos em 25 idiomas pro resto da vida, pra poder aprender no seu tempo. Então a minha dica de viajante é, já corre no link, tá aqui na descrição do vídeo. Baixe o aplicativo do Rosetta Stone e garante a sua assinatura. Pra toda vez que tiver uma viagem chegando, você entrar, dar aquela estudada no vocabulário e já chegar arrasando e sabendo falar pelo menos as palavras-chave do idioma local. Segui caminhando aqui até o Teatro Royal, que é um dos teatros mais antigos, ainda em funcionamento do Reino Unido. Ele foi construído em 1805 e totalmente restaurado em 2010. E para os fãs de Bridgerton, aqui atrás do teatro que eu acabei de mostrar pra vocês, tem esse lugar, chama Belfort Square, acho que é assim que fala, onde tem esse jardim e essa rua. E aqui se passam várias, várias cenas da série, onde eles passam andando, de cavalo, de carruagem. E seguindo da Belfort Square, a gente vem pra essa rua aqui, logo em frente, chama Trim Street. E aqui nós temos mais um ponto que aparece na série, na primeira temporada, se eu não me engano. Vocês já viram um jardim particular? Ah, que eu tinha visto lá embaixo essa galera, eu falei, nossa, vou lá dar uma olhada. Tem que pagar ticket, ó. 2,50 libras para acessar. Paguei, né? Vamos lá ver se vale a pena também. Pelo menos aqui de dentro desse jardim particular, a gente consegue ter uma vista mais bonita aqui do Rio, tá vendo? Olha que negócio diferente, eu nunca tinha visto um lugar assim. E aqui na Pulteney Bridge tem também várias lojinhas, restaurantes, padarias, bastante movimento por aqui também. E chegamos na belíssima Pulteney Bridge, uma ponte sobre o Rio Avon que é comparada à ponte Vecchio de Florença, por ser uma das mais belas do mundo. E outro lugar bem conhecido aqui em Beth é o Jane Austen Center, que é um lugar dedicado a essa escritora famosa britânica, a Jane Austen. Mas gente, eu não vou pagar mais libras, chega por hoje. Então se você for fã dessa escritora, fica a dica, mas no meu caso eu achei que não valia a pena pagar para conhecer. Então agora vamos seguir para o nosso próximo ponto do roteiro. Próxima parada é o The Circus, esse conjunto de residências dispostas, tá vendo, em um círculo. Esse lugar é uma marca registrada aqui de Bath e foi um dos lugares que fizeram aí Bath ser considerada como um patrimônio mundial da Unesco. Bem aqui no meio do The Circus tem esse gramado aqui, que a galera tá aqui só deitada, relaxando. Eu já falei em outros vídeos, mas eu acho muito legal como é comum aqui na Europa esses países em dias de sol, em dias que não tá tão frio. A galera realmente vai para o parque, vai para a grama, estende sua toalhinha e fica ali de boa aproveitando. E continuando para a minha próxima parada aqui, agora sim eu reafirmo o que eu acabei de dizer. Olha isso. Quanta gente aqui curtindo o gramado com suas toalhinhas de piquenique. E eu finalizo meu dia em outro belíssimo conjunto de casas famoso na cidade. Construído entre 1767 e 1774, o Royal Crescent é considerado um dos mais belos exemplos da arquitetura do período georgiano. São 30 casas geminadas que tem a fachada protegida pelo patrimônio britânico. Na casa número 16 funciona um hotel de luxo e na casa número 1, a primeira a ser erguida, funciona um pequeno museu que conserva móveis e decorações da época da inauguração do prédio. E atenção fãs de Bridgerton, aqui vai mais um dos cenários que aparece na série. Depois de andar um dia inteiro, meu Apple Watch está marcando quase 10km de caminhada hoje. Estou podre, falta praticamente uma hora para pegar o trem de volta para Cardiff. E eu achei esse lugar, chama Fudge Factory. E aqui eles fazem um fudge artesanal, que é tipo um doce, tem vários sabores. Eu comprei um para provar e comprei também um sorvetinho que me dão a vontade. E aí eu estou aqui com esta vista para a Abadia e Música ao Vivo, né? Mais uma, porque, sério, como eu falei para vocês, é artista de rua, música ao vivo, assim, o dia inteiro pela cidade. E vou degustar aqui o meu sorvetinho. E chegamos ao fim do meu dia aqui em Bar. Já estou de volta aqui na estação de trem para pegar o meu trem de volta para Cardiff. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar esse vídeo. Não esquece de deixar o like se você gostou. Lembrando que tem uma série de vídeos que está rolando aqui dessa viagem. Então, tem vídeo em Cardiff, no País de Gales. Tem vídeo de Londres. Tem os vídeos do meu intercâmbio. Então, já aproveita e já se inscreve no canal para acompanhar os próximos vídeos também. Um beijo. Até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau.